Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia! Está no ar o nosso momento de Encontro e Fé. Obrigada por estar conosco. E começando em total sintonia com você, filho e filha do Pai Eterno de todo o país, temos o Mural dos Devotos. Quem participa com a gente hoje é a Gisele Confortin, de Nova Muntum, no estado do Mato Grosso. Junto com a família, ela passou quatro dias aqui em Trindade. Segundo ela, foi uma graça participar das celebrações com o Padre Robson e estar com toda a família aqui na Casa do Pai. Como vocês podem ver, ela registrou vários momentos da visita. Um deles na capela com o mirante, de onde se vê a construção do novo santuário. Você que ainda não enviou sua participação, mande foto ou vídeo para o e-mail contato arroba paieterno.com.br Será uma alegria registrá-la aqui no programa Pai Eterno. Então, no ano 2000 eu tive câncer de mama, logo após o falecimento do meu pai, daí uns oito meses. Fiz o tratamento, deu tudo certo. Quando foi em 2009, minha mãe ficou doente, quatro meses de hospital, UTI e uma correria danada. E aí, quatro meses ela faleceu. Faleceu em maio. Quando foi em dezembro, faleceu derrame de pleura, que é o câncer no pulmão. Com a graça de tudo que eu rezava, eu pedia, eu assistia novenas. Muitas vezes eu pedia chorando, eu conseguia essa graça, através do Pai Eterno. Então, tudo que eu consegui, eu coloco nas mãos dele. E eu, quando eu rezava, eu pedia, pai, me dê a cura, que eu quero passar isso para frente. Eu quero mostrar o meu amor por você e quero que as pessoas vejam em mim a tua luz brilhando. E eu, hoje, nessa entrevista, estou sentindo que tudo é como eu pedi. Eu não tenho como agradecer. Desculpa, mas eu não consigo me controlar. Rezar pelas obras do novo santuário. Em Trindade, um grupo de homens é exemplo nessa prática. Vamos acompanhar juntos esse ato de perseverança e fé no quadro Mãos à Obra. Fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Isso é o que traz esse grupo de Goiânia até a Capela da Obra. O terço é rezado especialmente pela construção. Que ela flua conforme está planejado, conforme está projetado, sem atrasos, sem tropeços. E, realmente, dentro daquilo que está previsto, traga a todos nós os benefícios que ela se propõe. O terço dos homens começou em 2004 com o objetivo de estar cada vez mais próximo do pai. O grupo é da Catedral Metropolitana de Goiânia. Guilherme, um dos organizadores, relembra emocionado como tudo começou. Foi um sonho que eu tive numa madrugada com Nossa Senhora. E eu vi o terço dos homens de uma cidade vizinha aqui de Goiânia, uma cidade de Catalão. E, quando eu vi aquele terço, eu pensei comigo, é isso que a Nossa Senhora quer. O grupo reza aqui no local da construção desde o lançamento da Pedra Fundamental, quando ainda nem existia essa capela. Todo segundo domingo do mês, é aqui que eles se reúnem para pedirem pela obra da nova e definitiva Casa do Pai. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Após o lançamento da Pedra Fundamental, no domingo seguinte, nós começamos a vir rezar o terço dos homens no cruzeiro que foi fixado pelos missionários redentoristas, na pessoa do padre Robson de Oliveira. São Manuel já participa do grupo há cerca de três anos e não deixa de vir aos encontros do grupo na capela da obra. Isso, a gente, a devoção, a necessidade que a gente tem para que Nosso Senhor, o Divino Pai Eterno, faça com que nós tenhamos a construção mais rápida, de ter visto a necessidade que nós temos de uma igreja maior. A gente é ministro da Eucaristia aqui também, aqui em Trindado, e na hora de você trabalhar dentro da igreja, para você distribuir a comunhão, você é quase que tem dia que você não consegue, de tanta gente. Então, daí está a necessidade do crescimento, de uma construção de uma igreja maior que possa abrigar todos os romeiros e devotos do Divino Pai Eterno. Momento de louvor à Santíssima Trindade, ter-se rezado com muita devoção pelo novo santuário e que deixa uma sensação especial a quem dedica um pouquinho do seu tempo para estar aqui. Essa capela aqui nos traz muita emoção, porque aqui nós sentimos a presença do Pai, o Divino Pai Eterno. Então, sendo assim, aqui é um momento de oração que comove os nossos corações. Muito especial, ainda mais eu sendo membro da AFIP, desde quando iniciou, eu fico muito satisfeito todas as vezes que nós vemos aqui, porque nós vemos a obra acontecer e a oração faz parte dessa obra. Depois do intervalo, tem mais programa Pai Eterno. Não saia daí, a gente volta já já. A caminhada começa com o primeiro passo. Supera obstáculos pelo poder da fé, em busca da paz. E em respeito à tradição, pelas graças do Pai Eterno. Vivemos em Romaria. Associação Filhos do Pai Eterno. 62-3506-9800 Nós estamos de volta com mais fé e devoção no programa Pai Eterno. E continuando, a gente confere o calendário da AFIP. Hoje, dia 17 de outubro, somos convidados a lembrar um dos primeiros bispos da nossa igreja. É memória de Santo Inácio de Antioquia. E amanhã, sexta-feira, a igreja celebra mais um apóstolo de Jesus. É festa de São Lucas Evangelista. Essas e outras datas, você também pode conferir no seu calendário impresso da AFIP, enviado pelo Padre Robson no início do ano. Desde ontem, você está acompanhando a fé e devoção de pessoas que participaram da ação social no setor Real Conquista, em Goiânia. Hoje, mais uma história emocionante. Acompanhe com carinho, agora, no Em Nome da Vida. Já levanto aqui, não sento na cama. Já é a primeira coisa que eu faço, faço minha oração. Peço a ele um bom dia para mim e para a minha família inteira. Eu me adoeci quando era criança. Meu pai andou quase 50 quilômetros de bicicleta. Para ir buscar remédio para mim. Na estrada, ele achava que eu chegasse em casa e eu já tinha morrido. Aí, ele foi e fez essa devoção para mim. Pediu para o Divino Pai Eterno. Para que se eu não morresse, eu fazia a reza. Durante o dia que eu tiver vida, eu continuava fazendo essa reza. Todo ano. E no que eu puder ajudar, para poder fazer um lanche, ou um refrigerante, ou um café, ou um bolo, o que for. Para poder eu fazer. E aí, todo dia você faz oração ao Divino Pai Eterno? Como que é a sua rotina? Todos os dias nós rezem e oram. E esse pessoal aqui também, aqui da comunidade também. Chame eles aqui para casa. A gente vai rezar o terço. Você junta aqui, faz um cafezinho, um bolo, um trem. A gente lancha. Qual que é a sensação que isso te traz? Eu me sinto fortalecido. Me sinto alegre, graças a Deus. Tudo que eu peço para ele, na minha dificuldade, ele me protege. O senhor sempre vai, arrumaria, vai a pé. Como que é essa história, essa trajetória sua? Eu me sinto aliviado de eu fazer essa caminhada, pelo milagre que ele faz para mim. Eu me sinto feliz de eu fazer essa caminhada. Não deixa de fazer. Todo ano eu faço. Minha esposa vai, só esse ano que ela não foi. Porque ela não estava em condições para ir. Mas direto ela vai também. Junto comigo, meus filhos. Eu pedi para o Divino Pai Eterno abençoar o meu irmão. Ele sofreu um acidente de moto. E o colega que estava com ele, recebeu alta com sete dias e morreu. Ele ficou quarenta dias em Brasília internado. Quebrou perna. Tem uma perna mais curta, sete centímetros. Tirou o osso do quadrilho. E colocou, quebrou o braço, quebrou o cavícola. Quase morreu. Eu pedi para ele, se ele não morresse, as moletas dele e a tralha dele todinha. E ele me acompanhava. Nem que nós passassem dois, três dias para chegar na perna na igreja, em Trindada. E ele salvou. E eu fui, levei esses três e tudo. Quando chegou lá, minha mulher e minha menina não estavam aguentando mais nem caminhar, agarrado na reata da minha calça. Falei, vamos. Nem que for arrastando aqui, mas nós vai. E com a fé em Deus, está são e salvo. Graças a Deus, a gente está trabalhando. Foi um milagre. E a Romaria, você não deixa de participar. Graças a Deus, não. Com a fé em Deus, em tão dia que eu estiver vindo, eu vou. Vale a pena ter essa fé no Pai Eterno? Como que é? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho fé nele. E com a fé em Deus, ele nunca vai me abandonar. A gente fica por aqui. Por hoje é só. Venha participar novamente conosco amanhã. Toda a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia muito abençoado para você e toda a sua família. Tchau. Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai